Arururo, ócuorumé, ioxulopá Arururo, ócuorumé, ioxulopá Arururo, ócuorumé, ioxulopá E manda aí unirk words Off ua humana o número E hoje arururo, ócuorumé, ioxulopá Música Música Mãe, qual o sentimento de completar 10 anos de sacerdote da Mãe Oxum? Sentimento de vitória, dever cumprido, missão dada, missão cumprida até aqui. Não é fácil completar 10 anos de sacerdote, mas Oxum me ajudou, assim Oxum quis, Chapanã favoreceu, Sapatá favoreceu e o grande Pai Oxalá liberou todas as possibilidades para eu poder me fortalecer e completar esses 10 anos de sacerdote. O sacerdócio é um lugar que a gente ocupa transitoriamente, nesse tempo que se está aqui na terra. Foram 10 anos muito significativos, porque a cada ano essa casa sofria uma modificação e eu empreendia pelos poderes confiados e conferidos a mim um novo emblema, um novo dilema, uma nova proposição e também um novo momento de culto e fé a Oxum a cada julho, porque esses 10 anos de sacerdócio, eles se completam no dia 18 de julho, que foi o dia do corte aqui. Não seria possível se não fossem vocês, todos que ajudaram, que completaram os axés, todos que colaboraram financeiramente, que colaboraram com o seu suor, que colaboraram principalmente com a sua fé. Com a fé, com a fé que não arredaram o pé. Nós não tivemos grandes dificuldades, mas como vocês sabem, cada obrigação, ela tem a cumprir um desafio. E se nós chegamos até aqui, o desafio foi cumprido. O desafio foi 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 o Eu penso que o meu maior momento de fé e que eu provei que eu tinha obediência suficiente, que eu tinha fé o suficiente, dedicação o suficiente e credulidade no poder de Oxum o suficiente. Por ocasião do segundo ou terceiro ano dessa casa, não me lembro bem, por ocasião do segundo ano, por questões administrativas financeiras ou por uma imperiosidade financeira não existente que me favorecesse um bom corte para minha mãe, acho que a comunidade entendeu, falta de dinheiro. Eu fui ao aviário Dona Elayne, vou contar em detalhes, e pedi para a Dona Elayne me enfiar três aves, uma para o Bará, uma para Oxum e uma para Oxalá. Então a Dona Elayne me enfiou as três aves, estava próxima ao final do mês, porque o batuque da mãe Oxum sempre é na terceira quinzena de julho, que é da semana do dia 18, e na quinta-feira eu fiz o corte. Quando chegou na sexta-feira, a minha mãe falou assim para mim de manhã bem cedinho, minha filha, essas três aves não vai dar nem para o começo, que eu quero fazer, a gente estava determinada a fazer como ebó para o povo, faz atenção com a comunidade, é igual para o povo, é galinha, molho de galinha desfiada com pirão. Então, ela disse, minha filha, não dá nem para a saída, esses bichinhos são pequenos, e tu vai receber muita gente, mas muita gente. Viria toda a casa de santo da qual eu pertencia. Eu disse assim para ela, mãe, o que eu posso fazer é pedir mais duas aves para a dona Helene, e assim eu formaria cinco aves fiadas. A mãe falou, então vai lá e pede. Para eu, muito corajosamente, fui pedir mais duas aves fiadas para ela. Por isso que eu tenho uma apreensão muito especial para a dona Helene, do aviário, Helene. E ela me fiou. E eu disse assim para ela, dona Helene, eu creio que o nosso pagamento saia hoje, e aí eu vou pagar as que eu levei ontem, e as que eu estou levando hoje. E ela falou assim para mim, não tem problema, dona Bete, eu confio na senhora. E eu disse assim, que bom, dona Helene, porque hoje é um dia muito especial, esse tempo aqui agora é um momento muito especial para mim. e a senhora está me dizendo uma palavra muitíssimo importante, que é a palavra confiança. E eu estou levando essas aves fiadas porque a minha mãe confia em mim que eu vá cumprir a obrigação para ela. Aí, cheguei aqui em casa, fui direto para o quarto de santo, para cortar antes das 10 horas. E eu corto a primeira ave, que eu cortei para o Bará novamente. Tenho muita confiança no Bará Panadá, do meu filho, a Gelu, a Lu, para o meu pai. E começo a cortar para o Oxum. Mas quando eu estou terminando o corte do Bará, o meu telefone começa a tocar. E eu jamais iria atender o telefone no quarto de santo. Foi outro paradigma que eu quebrei também. O Ixá mostra muitas coisas para nós. E eu vou para a costa da ave da manhã Oxum. Então, o telefone continua tocando. Eu olho para a tela do telefone e vejo que é meu esposo. Começo a pensar que alguma coisa grave aconteceu. Porque, afinal de contas, quando o negócio vem, vem e penca, né? Não vem sozinho. E aí, então, ele insistentemente não para de tocar o telefone. E eu digo assim para o Abraão. Atende ali, aperta a tecla e atende. Nisso, o Abraão está segurando a ave. Ele diz assim, não, mas eu não posso tocar. Eu não posso atender. Eu não tenho mãos. Só se atender com o pé. Aí eu falei para a minha mãe. Atende o telefone. E ela atendeu. Coloca no vivo a voz. Colocou. E ele diz assim, tu viu, Bete? Tu viu? Eu disse, tu viu o quê? Fala de uma vez. Já fiquei nervosa. Tu viu? Falando por metáforas, né? E de modo ofegante, acelerado. Tu viu o quê? Tu viu? Tu recebeste todos os teus atrasados. Eu tinha umas unidocências, que eu sou professora pública, e eu tinha recebido uns atrasados. Ah, e naquela época daria em torno de uns 15 mil reais. Nossa Senhora! 15 ou mais. E eu estava cortando a ave da manhochum e o achador estava caindo. E ali eu tive a prova. Que a minha mãe, ela só queria que eu acreditasse que era possível. Porque no outro dia, no dia seguinte, eu iria receber todo o povo para verdadeiramente tomar um copo de água comigo. Porque eu não tinha nem dinheiro para o refrigerante. Eu não tinha dinheiro para as flores, que para mim são de suma importância, dá para anotar. E deu até um calor. Dá calor nessas horas. Eu não tinha dinheiro para as flores, eu não tinha dinheiro para o refrigerante, eu não tinha dinheiro para a cesta de perfumes, eu não tinha dinheiro para comprar comida para o povo. E eu ia fazer a festa do mesmo jeito. E eu percebi que a minha mãe só queria de mim uma prova que eu acreditava na autoridade dela. que ela iria providenciar de modo digno uma recepção para todo o povo que viria aqui no Iaxé prestigiá-lo. No dia seguinte, é claro que eu mandei comprar muita flor, né? É claro que eu mandei comprar muita coisa boa. Mas também, eu percebi que a gente não precisava de muito para oferecer para o orixá o nosso melhor. Que é a nossa devoção, o nosso carinho. Quero parabenizar a minha esposa, a Mãe Bete, que deu lá por esses dez anos de abertura de sua casa e completando esse aniversário, colocando os filhos no chão e dando assistência merecida que eles merecem. Muito obrigado, Mãe Bete. É uma grande pessoa. Abraão, deixa um recadinho para a Mãe Bete, que está completando dez anos de sacerdócio e para quem está te assistindo agora no Kizomba. Mãe, quero te dar os parabéns, felicidade, longevidade, que o Kizomba vai continuar tocando nessa casa perfeitamente, como sempre faz. Te amo. Minha filha, eu estou muito feliz e te dou os parabéns pelos dez anos de casa e que tu continue sendo essa filha maravilhosa e que a Mãe Oxum possa nos cobrir sempre com o manto sagrado dela, nos deixando sempre com boa saúde. Parabéns, minha filha. É tudo o que a Mãe deseja para ti. E no outro dia, fazem vocês, tinha uma fila para fazer a obrigação do quarto de santo, que é daqui do quarto de santo até lá o portão. Meus amigos, vieram em peso, em peso. E eu fiquei tão feliz porque o Orixá também sabe deixar a gente feliz. Estamos aqui com o pai Dudu de Xangô e Beje, ele que é amigo da Mãe Bete. Pai, o senhor viu todo o início da Mãe Bete e ela construindo, né, o Ilê de Mãe Oxum. Como é que o senhor se sente com todo esse palácio que ela construiu hoje em dez anos? Muito feliz, muito feliz que a Mãe Oxum proporcionou a Mãe Bete ao Abraão, né, assim, ó, uma coisa que veio, assim, ó, de baixo, né. Ela é uma pessoa simples, uma pessoa que contagia qualquer pessoa, né. Tu pode ter testemunha disso e desejo a ela, assim, ó, que a Mãe Oxum possa dar muita saúde, prosperidade, harmonia, né, e cada vez mais crescimento, né, que Oxum é crescimento, né, Oxum é renovação, então que possa, cada vez mais, estar se renovando esses dez anos. Então, completar dez anos de sacerdócio é saber que a cada ano a gente é testado, é observado pelo orixá e que eles estão esperando de nós, principalmente, ao Mideuá, que eu tenha fé incondicional nela. Estamos aqui com o pai Chiquinho de Oxalá, Babalorixá de Mãe Bete. Vamos trocar uma palavrinha agora com ele. Pai, Mãe Bete é sempre muito querida com todos os convidados, filhos, amigos, e ela transmite um amor da Mãe Oxum, né, E, como a gente sempre fala, né, o amor é incondicional, né, amor de mãe, amor de orixá, é incondicional. Qual o recadinho que o senhor deixa pra ela nessa obrigação que ela está realizando? Eu deixo pra ela um axé de paz, de amor, de união entre os povos, e dizer que essa obrigação de todos esses filhos e de Oxum Amideuá, que está comendo, do Bará do Abraão, meu filho, também que está comendo, seja só de crescimento, de axé, de humildade, e que Oxum possa derramar a todos de bênção, os filhos, os amigos, e até quem não é simpatizante, a eles ou a mim, que os orixás possam sempre retribuir com muito amor. Isso sim seria religião, carinho, fé, amor e humildade. Esses dez anos, nesses dez anos, eu cresci muito. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que esse salão aqui era completamente diferente. Isso aqui era uma churrasqueira, era uma área de lazer, e eu iniciei aqui, onde hoje está localizada a Umbanda, com meio quarto de santo, com as obrigações minha e do Abraão. E eu devo ao Oxum, porque foi por Oxum que essa casa foi erguida, foi por Oxum. e eu vou ao Oxum. O que é isso? Inclusive, Oxum foi tão benévola comigo, tão boa, tão bondosa e orei, e eu quer dizer isto, a mãe da bondade, a mãezinha da bondade, ela foi tão bondosa comigo, que a cada obrigação e a cada álbum de fotos que eu vou olhando, a impressão que eu tenho é que o projeto que eles montaram para mim, era tão grandioso e tão desafiador que só ou me deu a cor purificada em mim 24 horas, poderia me dar suportabilidade dentro da minha humanidade para poder chegar até aqui. Ser sacerdote, todos sabem, todos que o são, sabem que é bem difícil. É bem difícil. Mas, com amor, com fé, no orixá, colocando as mãos no ori de cada pessoa que diz para mim, que gostaria muito que eu fosse a mãe de santo, que Omideuá fosse a grande mãe, progenitora. Eu, como cocriadora desses filhos, porque eles são todos de Oxum, Omideuá, dá condições da gente suplantar os desafios com resiliência, porque a resiliência é esse ato de ver a dificuldade na frente e o poder transpor. Essa aqui é a mãe Aline, do Ogum. Ogum Adiolá. Vai, Jonathan, do Osang. Mais precisamente, do Azé. Caldete da manhã mandando. A cada ano, a cada álbum de fotos, porque eu gosto muito de fotos, eu adoro fogos de artifício e fotos. As fotos fazem com que a gente deixe registrado um tempo que não volta mais. E o nosso estado de espírito, as fotos revelam o estado de espírito de cada pessoa. E nesse estado de espírito, a cada ano, a cada balança nessa casa, eu fui me fortalecendo. O respeito à autoridade que a mim foi conferida e confiada, eu sou abençoada, novamente, por Oxalá. E começo uma estruturação, uma subida a esse estado que hoje eu me encontro. Os 10 anos de sacerdócio, para mim, são 10 anos de desafio, de desafios, de outurnos. Todo mundo sabe, comenta, durmo pouco, como pouco, bebo muito pouco, e tudo que preenche esse vazio, esses vazios todos, é Oxum. junto com o sapatá. Que me ajudou muito no início. Sapatá me ajudou, posso dizer, no início de tudo, ele era o pai que eu precisava. Ele foi o pai que eu precisava. demandas espirituais, ele vinha e me tirava, afastava, muita coisa, muita, muita energia negativa, muitos desejos de não poder, de eu não conseguir vencer. Ele me ajudou demasiadamente. Então, eu agradeço muito ao pai sapatá, que me fez vitoriosa. Porque sem ele não seria possível, Deus da Terra. Até mesmo porque, quando a gente tem momentos de insegurança, momentos em que as grandes demandas se apresentam na vida da gente, o pai, o pai, ele, ele confere uma força maior na gente, sabe? Ele tem uma força diferenciada. Ele dá uma macheza pra gente. Uma coragem. Uma coragem, uma macheza de coragem. E aí, a gente se sente firmezinha. Firmezinha pra enfrentar o amanhã. Então, são dois orixás demasiadamente importantes pra mim, de Geró e Fomideuá. Nesses dez anos de sacerdócio, que me acompanharam. Todas as vezes que eu não sou de chorar, eu enfrento as coisas sem lamento, eu não me lamento, eu enfrento as coisas sem medo, eu tenho pouco medo, muito pouco medo. E com muita coragem. Toda vez que eu tive situações que eu precisei chegar até aqui e me colocar de joelhos, chamava por ele e ele me acudia. mas me acudia de uma maneira que não deixava dúvidas, de que ao levantar a minha cabeça, eu estava fortalecida. Nesses dez anos de sacerdócio, sapatá, posso dizer pra vocês todos, sabe aquela parábola? eu só vejo duas pegadas no chão, senhor, senhor me deixou caminhar sozinho. Era ele. Não, minha filha, eu estava te carregando no colo. Então, meu amor é incondicional a sapatá. Mas Oxum encheu o meu ventre de possibilidades, de axé. E daí, cada pessoa que eu coloco a mão, nesses dez anos, eu sou muito dura, meu. Aí eu não sou fraca, eu não sou fácil de lidar. Nesses dez anos, as pessoas que compuseram, algumas que passaram por aqui, sabem, que ao deitarem suas cabeças nesse PG, uma chuva de bênçãos será e é derramada sobre elas. E sobre mim também. Eu me sinto abençoada, altamente abençoada, por ter honrado a minha ancestralidade. A maior desonra de um ancestral e de uma pessoa é não cumprir a tarefa a qual ela foi predestinada. E estou repetindo, muitos já sabem, mas vou deixar aqui. eu vim da terra dos sacerdotes e a rebeldia é a demonstração da não-fé, da não-crença na autoridade maior. e eu passei por aí um tempo de rebeldia o meu pai Deumar Pereira de Lucena, era sacerdote, uma grande casa no Jardim Botânico, eu sou da família dos Mejir, meu avô Diogun também, minha avó por parte de pai e minha avó Ruth por parte de mãe. Era cacique de Umbanda, de uma Umbanda que o preto velho cortava, galinha e galo preto e branco. Então, eu vim de uma terra de sacerdotes e eu fui muito ajudada, fui amparada para poder me estabelecer na cadeira, sentar na cadeira. E antes de eu sentar nessa cadeira eu sofri horrores porque eu era desobediente, eu era rebelde, não tinha entendido ainda que eu estava a desonrar meus pais e minhas mães. E quando eu entendi a honradez que eu ia conferir o quanto que eu iria orgulhar os meus pais e deixar meu nome escrito com honras, eu me rendi. Porque eu perdi bastante coisa do meu corpo, porque o orixá ele não tem muito o que fazer quando a gente está em desalinho, quando a gente está em desregramento, quando a gente está em rebeldia. Ele tem que atingir o nosso corpo porque é onde dói, o nosso bolso porque é onde dói. E foi o que aconteceu comigo. O meu corpo foi atingido, eu me operei, eu baixei o hospital durante oito anos, exato oito anos. cada ano que eu baixava isso era uma parte do meu corpo. Hoje eu não tenho apêndice, eu não tenho vesícula, eu não tenho parte de um ovário, uma boa parte de uma trompa, mas eu criei vergonha na cara. Fiquei quatro anos em cima de uma cama até chegar aqui. Fiquei quatro anos em cima de uma cama vivendo uma depressão, um desajustamento do eixo central da Terra e o meu eixo. Porque algum, que é o meu grande pai, meu grande pai de santo, que é o meu avô, o primeiro, ele não deixaria de maneira nenhuma que eu não cumprisse e envergonhasse o nome dele. Porque ele já tinha dado o meu nome, já tinha me indicado. Que é assim, é por indicação. É por indicação, antes da gente chegar aqui. Não é depois que a gente chega, é antes. Então, quando eu cheguei, eu já cheguei para ser sacerdotisa. Por isso, para mim, é altamente orgulhoso completar dez anos e de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma firme, com sabedoria e conhecimento suficiente para poder levar uma casa com tantas pessoas. Hoje, Léa Xéu me deu ar, tem muita gente. Filhos da Oxum me deu ar. Meus filhos. Eu gosto muito deles, todos. Adoro todos eles. Sei o nome de cada um, o orixá de cada um e o axé de cada um. Foi isso que, esses dez anos, quando eu me dei conta que eu estava completando dez anos de sacerdócio, me veio a cabeça. a leveza com que eu levo isso aqui, a tranquilidade, aquilo que vai acontecer, aquilo que foi determinado, a obediência. A obediência acima de tudo. E chegou de rebeldia, porque a rebeldia leva a gente à destruição. E eu não queria destruir uma conduta secular, uma rede secular, uma missão secular de negar o exercício do sacerdócio para a minha sexualidade. Eu gostaria muito de poder completar mais dez com boa saúde, com equilíbrio, com fortalecimento, com fortalecimento me dado pelo meu pai de santo, Pai de Quindio Oxalá, pela minha mãe, Jussara, Pícoli de Lucena, pelas minhas irmãs, pelo meu filho, pelo meu esposo. E igualmente, por todos os meus filhos de santo, por todos os adeptos, por todos que estão comigo nas redes sociais, porque cada um emana a sua força, o seu axé. me dando completude para ser o que eu sou aqui e agora. O que eu gostaria de ser tanto ou mais. Daqui a mais dez anos, completando vinte anos. Porque, conforme um dia um Exu me falou, me avisou, que eu retorno aos oitenta e seis anos, então eu estou com cinquenta e oito, seriam mais alguns aninhos depois dos vinte. Sendo assim, certeza que eu vou completar vinte anos de sacerdócio, eu tenho. Mas eu gostaria de completá-los, ter a graça, com saúde, lucidez, equilíbrio e força. Daí eu vou ter oitenta e seis, dá mais vinte, são vinte e oito anos. Então, até os oitenta eu quero estar bem. E uma coisa muito interessante que está acontecendo comigo, é que eu ando remoçando. Isso é meio perigoso. Porque daí, me dá a entender que eu tenho muito trabalho para lá frente. E que eu vou recuperar os anos que eu, com certeza, poderia já estar sentado aqui de forma mais acomodada. Dez anos de sacerdócio, não é para qualquer um como esse sacerdócio aqui foi desenvolvido. Não é para uma pessoa tão simples. Porque foi demasiadamente exigente. Demasiadamente exigente. exigente. Quem convive comigo sabe das exigências aqui do Elia Chão, do corre aqui como o povo fala. Da firmeza que a gente tem que ter. Situações, situações que muitas vezes eu me vi sozinha. Muitas vezes. e que eu tive que contar somente com aquilo que estava na mesa de jogo dito o que era para eu fazer. E que eu fiz. Isso me ensinou muito. Isso me fortaleceu. Contar com a ajuda direta e reta do Orixá. confiar de uma tal forma de fazer. Situações que eu já vi muitas pessoas condenarem. Muito. Condenarem muito. Isso aí não se faz. E eu fiz. Porque o Orixá mandou. Orixá. E deu certo. Hoje estão aí esses feitos as pessoas glorificadas com vida e saúde. Esses dez anos me deu isso. Eu não caio por qualquer coisa. E se eu tropeço, se eu tropico, a dor passa e eu estou andando. E se eu caio, eu levanto. tem isso. O sacerdócio, ele é um processo, ele tem que ser um processo de fortalecimento. E pra mim, veio pra isso. Esses dez anos me fortaleceu muito. Então, quando eu olho o álbum de fotos de dez anos atrás e vejo o Abraão novinho. E eu novinha, né? Mas um rosto mais pesado. pesado eu percebo que eu estou fazendo a coisa certa. Porque depois de dez anos, ao invés de eu envelhecer, eu remossei. Tem gente que não acredita que eu tenho cinquenta e oito. Às vezes até eu duvido. mas não duvido nunca do poder de Oxum que ao me ver cumprindo o que ela pediu reconhecimento reconhecendo a autoridade dela tendo o reconhecimento dela. E assim ela pode confiar em mim e conferir os seus poderes a mim. E aí quando eu coloco a mão sobre alguém tá lá. A mãe bebe sacerdotisa. É isso. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, minha mãe. Bebe, 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 bebe.